Nem mesmo que o mundo pare E volte a girar depois Nem mesmo a sua família Consegue separar nós dois Eu te amo, você sabe Nosso amor corre perigo Vou mandar tudo pro inferno Só para ficar contigo Tudo que o homem pensa Ninguém adivinha Nem que eu tenha que sofrer Tenha que morrer Você vai ser minha Tudo que o homem pensa Ninguém adivinha Nem que eu tenha que sofrer Tenha que morrer Você vai ser minha Nem mesmo que o mundo pare E volte a girar depois Nem mesmo a sua família Consegue separar nós dois Eu te amo, você sabe Nosso amor corre perigo Vou mandar tudo pro inferno Só para ficar contigo Tudo que o homem pensa Ninguém adivinha Nem que eu tenha que sofrer Tenha que morrer Você vai ser minha Tudo que o homem pensa Ninguém adivinha Nem que eu tenha que sofrer Tenha que morrer Você vai ser minha Tudo que o homem pensa Ninguém adivinha Eu tenho que ser minha Eu tenho que ser minha Você vai ser meu Eu tenho que Eu tenho que ser minha